CURCEL CORT E a noradrenalina por serem neurotransmissores voltados à ação Vai, faz Se você pega um paciente com depressão E o psiquiatra dele, o médico dele Recomenda receita para ele Um antidepressivo Que aumenta a dopamina e noradrenalina E esse paciente tem, por exemplo, insônia Não é legal Porque o paciente vai ficar mais alerta Mas eu quero alguma coisa E se o paciente, por exemplo, dorme muito Não é legal dar um serotonina Porque serotonina é mais relacionada a essa calma Tipo, calma Você tem as coisas que você quer, cara Você tem um podcast de 160 mil Não, mas eu quero mais Então calma, vamos fazer assim Sábado e domingo você contempla o que você tem genuinamente E dia de semana vamos acordar E vamos aumentar a dopamina e a noradrenalina Para correr atrás de 200 mil E um milhão E essa característica de Dopamina ser liberada Pelo sinal De você buscar o prazer É o que explica o vício A pessoa que tem vício A pessoa que usa droga Usa cocaína Muitas vezes ela não gosta de fazer aquilo Ela fala pra você Cara, eu odeio isso Mas não consegue parar Por quê? Porque a dopamina não é liberada Quando ela faz aquilo Também é A dopamina A cocaína atua aumentando a dopamina Ela bloqueia Enfim, a dopamina fica mais tempo agindo Dá vontade de seguir os sonhos Depois de uma... Não, não dá Só que quando que a dopamina aumenta? Quando a pessoa vê o amigo que usa sempre Quando a pessoa bebe Tem problema com álcool Vê o bar Ali a dopamina aumenta Então pra tratar A dependência química Por exemplo Se você não mudar o contexto da pessoa É muito difícil você tratar É muito... E essa parada de Talvez a recompensa vir É o que explica vício em jogos Sim, sim Cara Cassino Os caras são mestres Entendeu o sistema dopaminérgico Talvez Talvez depois De eu girar essa Essa alavanca aqui Minha vida vai mudar E sua dopamina tá explodindo E sua dopamina desliga tudo E você não consegue pensar direito E pensar Meu, é uma chance em mil de ganhar Não, mas eu vou tentar Porque tem, existe Quando tu falou do macaquinho Do suco de maçã Eu lembrei que isso tá no Livro O Poder do Hábito Eu li lá Tem esse experimento lá Por isso que eu lembrei Quando tu começou a contar Ah, que legal Eu nunca li esse livro inteiro E tem também um capítulo Só sobre uma mulher Que era viciada em jogatina Em cassino e tal E ele falava sobre a dopamina E como que ele livrou um hábito E etc e tal É por isso que você nunca pode Comemorar tanto Quem fala isso É um divulgador neurocientífico Americano Chamado Andrew Huberman Ele fala que Quando ele tava na graduação Ele tava ajudando nos experimentos De uma pesquisadora orientadora dele E esse artigo Que ele tava ajudando Foi publicado na Science Que é uma revista Que provavelmente Eu nunca vou conseguir publicar Porque Elas exigem um nível De complexidade De artigo bizarro O Brasil hoje Precisa Só grandes grupos De fato Publicam em Science Nature e tal Porque Os caras Os artigos lá São muito bons Se você publica lá Você fez um bom trabalho E ele explica Que quando ele publicou Cara Ele ficou Extremamente feliz E a orientadora Falou pra ele A gente não vai comemorar Nem um jantar Nem uma festa Talvez Não Não E aí ele explica Que você não pode Comemorar tanto As suas vitórias Porque senão Ocorre um crash De dopamina O que que acontece Você Você tá em busca De um milhão Na deriva E o seu algo É um milhão E a sua dopamina Tá alta Pra alcançar um milhão De inscritos Aí chega um milhão E aí O que que vai acontecer Chegou em um milhão E agora Você faz uma festa De arromba E corta a dopamina Aí acabou Aí você tem Até uma sensação De dor assim Tipo vazio O que que eu vou fazer agora Cara Isso é muito louco Porque tem Uma banda que eu gosto muito Que um dos CDs Da banda Se chama É A Como é que é A satisfação É a morte do desejo O nome da Um dos álbuns Exatamente isso Cara Foda pra caralho É exatamente isso É exatamente isso Então assim Comemora Mas mantém em direção Um outro ponto E como é que o sexo Ele é entendido Por cientistas Pessoas que trabalham E entendem como é que o cérebro funciona Porque é um dos Grandes motores da vida Ele também pode virar um vício Ele é um grande motor Que pode fuder a cabeça inteira Da pessoa Tem algum Case Algum exemplo De como que o cérebro interpreta Essa vontade De se reproduzir Como é que muda A dopamina E serotonina Existem alguns comportamentos Inatos Que a gente libera A dopamina E a gente é motivado A fazer Então por exemplo Sede De fome O que faz Inclusive os livros Textos de neurociência Eles sempre falam Sobre os capítulos De motivação Eles são muito mal construídos Mas eles não são brasileiros Então não ouvem isso Eles são mal construídos Porque eles não dão ênfase Pra esse aspecto Que eu falei agora Da dopamina De comportamento De buscar Eles falam muito Da motivação No contexto É relevante É relevante No contexto de comer E se saciar E se reproduzir Então quando você está com fome Ou com sede O que faz você ter a motivação De buscar o alimento É a dopamina Ela faz você ir buscar aquilo Sexo é a mesma coisa Sexo tem que ser Um comportamento Recompensador Porque ele foi selecionado Pra ser Caso contrário A nossa espécie Não iria evoluir Não iria Não iria se reproduzir Porque É essa questão Na questão Darwiniana Da situação O organismo Que ele mais Se O organismo Que mais Evolui É aquele que mais Se reproduz Porque quando você Se reproduz Você tem Uma probabilidade Maior De ter algum Dos seus descendentes Que tem uma característica Que é favorável Dentro daquele meio E essa característica Depois vai ser Selecionada Pelo ambiente Vai fazer você Evoluir Aquele tipo De característica Específica Então o sexo Tem que ser Prazeroso Por esse ponto Mas aí a mesma pergunta Que você me faz Do sexo Pode ser Translacionada Pra comida Por que tem pessoas Que viciam em comida Por que tem pessoas Que viciam Em sexo Porque Novamente A resposta Pra essas perguntas Envolve Questões multifatoriais Por exemplo Se você é uma criança A região do cérebro Que é envolvida Com a nossa recompensa Chama núcleo Acúmbens Núcleo Acúmbens 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 Isso Núcleo Acúmbens Sacaneira primeiro Pra falar errado Depois fala certo Já te saquei Te peguei Cara Essa região do cérebro Ela é Ela é Se você estimula Essa região do seu cérebro Você Fica recompensado Inclusive Tem experimentos Que os caras Colocaram um eletrodo Num ratinho E o ratinho Quando apertasse a alavanca Liberava um dopamina Nessa região O ratinho apertava a alavanca Até morrer de exaustão Porque ele te dá Tanta recompensa Que você não precisa mais nada Cara É E se você é uma criança E você come Muita comida Gordurosa E calórica Os pesquisadores Perceberam que Quando você fica adulto Você tem uma Modificação Dessa região Envolvida com recompensa E aumenta a chance De você ter Busca por prazer Você fica uma pessoa Muito sensível A dopamina Qualquer coisa Que te libera A dopamina Você vai buscar E o que normalmente Libera a dopamina De forma natural Comida Sexo Jogos Drogas Você vira uma pessoa Impulsiva E quando esse Núcleo Acumbens Que é lá Na região Do meiuca Do cérebro Aumenta a atividade O córtex Perfrontal Perde Então o córtex Perfrontal Tá perdendo a atividade Ele não consegue lutar Vai virando aquele cara Que virou um animal Vai chegando Um cara mais perto Você vai ficando Mais no espectro De um comportamento Mais instinto Mais de instinto E tem um negócio Que tipo assim O vício na comida Eu consigo entender Porque se o cara Precisa comer Vai continuar vivo E aí ele se vicia Não sei se é essa a explicação Mas eu consigo compreender De uma forma mais ignorante O do sexo Ele é mais interessante Porque Em primeiro lugar A gente transa E não se reproduz Não é que nem a comida Que me alimenta E faz eu viver mais um dia E eu não consigo entender Onde é que tá Esse negócio Que faz o cara Querer se reproduzir Eu sei que Por base A gente quer se reproduzir Pra manter A nossa espécie aí Mas onde que tá isso? Isso é um comportamento Tá lá no reptiliano? Existe uma área específica? Tem um Um cara chamado Que tem um livro Chamado Princípios e Neurociências O cara chamado Eric Kandel Foi o cara Que basicamente Descreveu Como que a gente aprende Ele que descreveu Os mecanismos De neuroplasticidade Principalmente Os mecanismos Intracelular De como o seu neurônio As suas células Do cérebro mudam Frente a uma experiência Ele mostrou Que você de fato Cresce o seu cérebro As suas células Você tem O neurônio É tipo uma árvore E quando você Aprende alguma coisa Essa árvore aumenta Ela cresce Elas tem novas conexões Depois dos 25 anos Isso fica mais difícil Mas o foco consegue induzir Então você só aprende coisas Depois dos 25 anos E você focar naquilo Por isso que terapia Eu sempre digo Para os meus pacientes Que é um tratamento biológico Você precisa É um tratamento É como aprender uma nova língua O paciente precisa focar Na terapia Para resolver o problema Para alcançar Essa neuroplasticidade Para aumentar a atividade Do pré-frontal E diminuir A atividade desse cérebro Mais instintivo Emocionalmente falando Mas ele tem um capítulo No livro dele Que ele fala Do hipotálamo O hipotálamo É uma região Do nosso cérebro Que tem Células Que Quando aumentam A atividade Aumentam O nosso comportamento Sexual E esse hipotálamo Está lá naquele Na meiuca Lá do cérebro mesmo Então de fato O comportamento sexual É um comportamento Mais instintivo E ele percebeu também Espero muito Que eu não seja Mal entendido aqui agora Mas ele percebeu também Que esse hipotálamo Tem uma população De neurônios Que responde No ladinho Que responde ao sexo A agressividade E tem uma população No meio dos dois Que responde aos dois Por quê? Porque a gente evoluiu Se você olhar Por exemplo Dois macacos Transando É um pouco agressivo Não são os macacos É Então assim É Sim Só que a gente tem que ter Esse controle frontal Esse controle de cima Para baixo De falar Cara Segura seus impulsos aí Que as coisas A banda não toca assim Fala pessoal Obrigado por assistir A mais um corte Peço que nos prestigie Com o seu like E que se inscreva Em nosso canal Para estar a par Dos melhores cortes E peço que também Não se esqueça De dar uma conferida Na entrevista completa Até a próxima Tchau